Saudade também a gente tem demais, né? Do grande, inesquecível Cristiano Araújo. Filho do meu amigo João Reis. Seu João, gente boa demais. Irmão do Felipe Araújo. E o Douglas Fernandes, ele tá agora lá num evento que vai homenagear a obra, a vida e a obra do Cristiano Araújo. O Douglas que está lá, o evento se chama lá. O Douglas tá bem na fachada ali. Viva Cristiano Araújo. O Gil Cristiano merece todos os vivas. Como é que é, Douglas? Dê os detalhes pra gente. Exatamente, viu, Branquinho? Nós estamos aqui na Casa de Vidro, onde vai estar exposto aqui parte da vida do Cristiano Araújo durante esse fim de semana. Hoje vai ser uma abertura aí para convidados, pessoal, familiares, amigos do Cristiano Araújo. Mas aqui a gente vai dar uma pincelada do que as pessoas podem encontrar os fãs da vida do Cristiano Araújo. E tem muita coisa interessante que fez, marcou a carreira dele, como, por exemplo, o Branquinho. Esse violão aqui, ó. O Cristiano Araújo tinha cinco anos de idade quando ganhou esse violão do seu João Reis. E me disseram que ele é um violão para adulto, ele mal conseguia tocar, mas mesmo assim insistia nessa profissão que agradou o mundo todo, né? Olha aqui que nós temos aqui, que coisa interessante. Olha, os relógios que o Cristiano Araújo usava. Olha só que beleza. Tudo muito bem preservado. A Vanessa está aqui com a gente. A Vanessa faz parte da organização e vai contar para a gente uma história de uma calça que... Cadê essa calça? Mostra aqui para a gente, Vanessa. A Vanessa está aqui. O detalhe, essa aqui é uma calça que ele gostava bastante, né? Isso, essa calça aqui... Agora, pera aí, conta o que aconteceu com ela mesmo. Não, pera aí. Tira daqui do... É uma calça que ele gostava muito, só que ele inventou um tal de bará, bará, berê, berê. O que aconteceu com essa calça? Aconteceu um pequeno acidente, um pequeno deslize de percurso, coisas que acontecem com todo trabalhador, né? Olha aí. Acabou rasgando no meio do show. E essa não foi a primeira, nem a segunda e nem a terceira. Foram muitas. E aqui a gente tem várias recordações bacanas. Tem, tem muitas recordações. Tem a bota que ele usou no show, que ele gostava muito, que é da Mayra e Maraís. Inclusive, que o Sr. João falou assim, olha lá o Cristiano com a bota toda estragada. E não era uma bota que custou uma nota para a Mayra e Tavares, né? Na época que, inclusive, é a costura de margem dele. Tem a primeira bota que ele usou na TV. Tem o primeiro violão que ele utilizou. Agora, vamos mostrar esse detalhe aqui. Ô, Branquinho, você é um cara muito detalhista. Você lembra desse terno aqui, todo elegante, charmoso, que o Cristiano usou em uma ocasião muito especial? O DVD Cristiano, o CITES lá, né? Que foi o DVDzão especial dele, inclusive. O Cristiano que andava muito bem vestido, mas... Exatamente, ele usou. Eu sou da onda do Sr. João, eu sou mais raiz. Aquela botona do Cristiano ali, eu dou razão para o Sr. João achar que ela estava estragada. É meio diferente ela, né, Douglas? Se eu usaria uma dessa aí... Exatamente. Olha, inclusive, tem outro detalhe interessante nessa exposição. Ah, e a exposição fica aberta das 5 às 9 da noite aqui na Casa de Vidro. Essa camiseta aqui, a informação que a gente tem, que era a camiseta que o Cristiano mais amava. Ele usava nos shows e também no dia a dia, não tirava para nada. Aí, a responsável em vestir o Cristiano Araújo, ela teve que pegar essa camiseta aqui, Branquinho, porque, segundo ele, o lobo é um símbolo de força. Teve que esconder debaixo da cama. Aí, a gente conversando aqui, é outro detalhe a respeito dessa camiseta. Ela teve que esconder debaixo da cama, só que ela ficou até lá, até depois da morte do Cristiano. Então, olha, para você ver, são detalhes, são relíquias da vida do Cristiano aqui nesse espaço, na Casa de Vidro, onde a gente tem aqui, o pessoal ainda está se organizando, porque a exposição começa, na verdade, por volta de oito, oito e meia da noite. O pessoal ainda está organizando com vários painéis, inclusive aqui, nesse espaço onde nós estamos, com muita coisa muito bacana. Vamos ver, ah, sim, nós temos aqui os braceletes que ele usava, é o bracelete que fala lá? Isso, esses são os braceletes que ele utilizava nos shows. E ele gostava de qual aqui? De todos? Todos, todos. Ele utilizava todos eles nos shows. Olha, bonita, hein? Cada um tinha um figurino diferente, então ele utilizava eles em vários momentos. E é tudo de couro, né? Tudo de couro. Alguns ele ganhou de amigos, algumas peças ele utilizava em shows específicos. E aquela guitarra ali também ele utilizou em alguns shows. Do DVD do festival, do DVD gravado em 2014, no IndeCity. É, olha lá, inclusive... Ô, Douglas! Essa aí foi uma das peças que ele utilizou no show. Oi! Douglas, inclusive, enquanto você está mostrando aí, o Cleiton Ferreira está com o Douglas Hernandes, do lado direito a gente está vendo imagens da Casa de Vidro, nessa exposição, para quem está chegando agora, é a exposição com as peças do Cristiano Araújo. Do lado esquerdo, Douglas, está passando, inclusive, imagens do DVD em The Cities, né? Você mostrou o terno aí, agora mesmo, um dos ternos que ele utilizou na gravação, se você quiser até mostrar novamente. E, Douglas, deixa eu te falar, essa moça que você entrevistou aí, era ela que cuidava do vestuário do Cristiano? Não, não, é uma mulher, eu esqueci o nome, não recordo o nome dela, ela está vindo aqui também para a Casa de Vidro, ela que era responsável por todo o traje que o Cristiano Araújo. Maris, a Maris, a Maris, ela está chegando aqui, e vai dar mais detalhes, inclusive, de todos os detalhes aqui. Aí eu estava olhando, inclusive, vi um detalhe, volta aqui de novo, tem um relógio aqui, que eu falei assim, Por que o Cristiano é tão simples? Eu não compraria um relógio desse, não, quer ver? Dá licencinha aqui. Um relógio que tem o nome de empório. Ela vai fazer assim, vou comprar um relógio com o nome de empório? Eu não compraria, não. Você compraria o empório Armani? Lá no armazém, eu empório, armazém, não. Não, mas um desse aí, o do Cristiano não deve ser, não. Mas eu comprei um desse aí por 50 reais na internet, mas o do Cristiano não deve ser, não, porque até naquela época nem tinha esses da China. O do Cristiano deve ser do empório caro. Exatamente, ó, como que é? O violão que está ali na entrada, que está, inclusive, com o rosto do Cristiano, com a logo e tudo, ele vai ser feito um sorteio para os fãs. Qualquer, eu quero ver esse violão, hein? Cadê o violão? Cadê o violão, Douglas Fernandes? Fica, Cleito, por favor. Para quem está chegando agora, pessoal. Aqui, o violão que está aqui na entrada. Vem cá, ô Vanessa, por favor. Vai lá. Pode andar, Cleito, precisa ficar preocupado com coisa não, o quê? Vem cá, pode andar aqui. Aqui, ó, vou mostrar o violão aqui do Cristiano Aúlio, que ele usou também naquele DVD. Que, inclusive, é do DVD. Ele foi feito alguns violões, né? Em homenagem a ele, pela Accord. E aí teve essa, do DVD Indecites, né? Olha só, que lindo. E esse violão vai ser sorteado para os fãs e visitantes que vierem aqui durante esse período e preencherem o formulário e colocarem na urna. Agora, antes da gente encerrar, nós vamos fazer, inclusive, um emplacamento aqui, sabia, ô Branquinho, de um veículo. Nós vamos fazer um emplacamento de um veículo aqui. A Vanessa ficou doida agora, porque eu falei, peguei ela sem... Não, não, mas vem cá, Vanessa. Vamos mostrar primeiro o veículo lá fora. Eu vou mostrar o veículo lá fora. Você vai contar essa história para a gente. Vem aqui, ó. Porque na entrada aqui da Casa de Vidro, a gente encontra esse veículo aqui, ó. Onde que é a Casa de Vidro? Que pertenceu ao Cristiano Araújo. Esse veículo, se eu não me engano, foi, eu acho, o primeiro que ele conquistou. Um Fiat estilo. Com a carreira vitoriosa que ele teve. É não, né? É, é. Ou não, é não. E a Vanessa está aqui, eu vou pedir até para o Cleito aqui. Ela vai emplacar o veículo. Pode emplacar, por favor. Ela vai fazer isso aqui ao vivo para a gente. Vai emplacar o veículo do Cristiano Araújo. E depois ela vai contar para a gente um pouquinho da história deste carro, que era um carro que ele amava, né? Uma cor forte, um vermelho, né? Ele amava esse carro. E ele fica aqui bem na entrada, né? Dessa exposição. Dessa exposição em emplacar ao Cristiano Araújo. Douglas, conta para a gente onde é a exposição. Para o pessoal ir no fim de semana, para o pessoal ir aí até hoje mesmo para concorrer ao violão. Onde que é a exposição mesmo? É aqui na Casa de Vidro, né? Que fica aqui bem ao lado do Flamboyant, a Casa de Vidro. Aqui no Jardim Goiás. Agora, conta um pouquinho para a gente a história desse carro. Esse carro aqui era do Cris, né? Então, assim, quando ele teve a oportunidade de ter um carro melhor, que na época, 2014, né? Era um carro do ano, né? E o seu João, a família toda, conservou o carro. Como ele deixou, inclusive, né? Todo arrumado, todo estruturado. Ele já fez muitas viagens nesse carro para shows. E, inclusive, aqui na cidade, né? Olha, obrigado pela atenção. Fica, então, o convite para o pessoal. De sexta a domingo, de cinco? Dá cinco até as vinte e duas horas. O espaço vai estar aberto, com pessoas aqui para recepcionar. E toda a exposição aberta. E no domingo termina com o show do Miguel Lucato, cantando todas as músicas do Cristiano. Obrigado pelo carinho, tá? Imagina que agradeço. Tá aí, viu? O pessoal pode vir, então, para a Casa de Vidro. Vou pedir o Cleiton para encerrar, entrando aqui, mostrando, né? Esse panorama de um pouquinho da vida do Cristiano Araújo. Vai lá no violão, Cleitinho. O Cleiton Ferreira vai lá no violão. Douglas Fernandes e Cleiton Ferreira estão lá na Casa de Vidro, pessoal. Que é ali na Jamel Sicílio, no Jardim Goiás. E aí, lá naquela casa bonita de vida, aquela disposição de artes lá, onde está tendo, de hoje até domingo, sempre das cinco da tarde às dez da noite, essa exposição e diversas atividades lá, em homenagem ao Cristiano Araújo. sorteio daquele violão lá, inclusive, para quem for lá e preencher tudo. Vai ser show de bola.